Pensei que a minha saudade um dia fosse acabar Mas quanto mais passa o tempo e maninha, eu só sinto a saudade aumentar Eu só sinto a saudade aumentar Saudade é a poeira na estrada, saudade é a flor no chão Lembrando da primavera, oi maninha, do tempo em que era botão Do tempo em que era botão Um dia eu quero ver seus olhinhos deixando uma gota no chão E germinando na terra, oi maninha, a semente do seu coração A semente do seu coração Saudade é a poeira na estrada, saudade é a flor no chão Lembrando da primavera, oi maninha, do tempo em que era botão Saudade é a poeira na estrada, saudade é a flor no chão Lembrando da primavera, oi maninha, do tempo em que era botão 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 Do tempo em que era botão